Hoje vamos falar deste livro aqui, o livro de ouro da liderança de John Maxwell Aprenda como ser um líder e a desenvolver sua liderança, um dos maiores especialistas do mundo Olha só, quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho É isso que ele fala mesmo, você vai descobrir mais adiante que esse é um dos principais ensinamentos de Maxwell Porque transformar-se num líder não é apenas vencer, dizer Uma das maiores qualidades dos líderes é ter a capacidade de cultivar relacionamentos Por isso, como líder é indispensável que você seja uma pessoa que conecte pessoas Pois, como afirma Maxwell, são os conectores que movem o mundo O livro de ouro da liderança foi lançado em 2014, foi escrito por John Calvin Maxwell Essa obra junta as experiências vivenciadas ao longo dos anos pelo autor E experiências adquiridas com base na tentativa e erro, né? Do que significa ser um líder, líder na prática Este livro é considerado como um dos grandes sucessos e best-seller de John Na versão de 2015, a obra é composta por 269 páginas e 26 capítulos Cada capítulo é considerado pelo autor uma pepita de ouro Desta vez, Maxwell descobre o que significa ser um ótimo líder e como você pode se tornar um E aí, se você quiser adquirir esse livro completo, folhear, levar com você Nós temos um link, é só clicar no nosso blog Que você chega lá e você pode comprar um livro de ouro da liderança Quem é John Calvin Maxwell? Ele nasceu em 1947, gente, nos Estados Unidos É especialista em liderança, tema sobre o qual promove muitas palestras É fundador da equipe e da John Maxwell Company Ele já vendeu mais de 20 milhões de livros Entre eles, o livro de ouro da liderança E as 21 irrefutáveis leis da liderança Além disso, Maxwell já forneceu seus ensinamentos A líderes de governo e executivos renomados E agora somos nós que estamos tendo acesso a este conhecimento Mas pra quem que esse livro serve? As lições passadas aqui são essenciais Para aqueles que desejam se tornar líderes de sucesso Ao longo das páginas desse livro Você encontrará a crença apaixonada de John De John ou de John? De John É John? O que é John? A gente pode falar? John Ao longo das páginas desse livro Você vai encontrar a crença apaixonada de John O valor da liderança Facilitando o seu desenvolvimento em direção a ela Essa obra vai, com certeza, mudar a sua visão sobre o que é ser um líder As ideias principais são as seguintes Relacionamentos fortes são fundamentais para o seu sucesso Demonstre apreciação, sensibilidade, consistência, segurança e humor Na sua escalada para o sucesso Espere mais de você mesmo do que as outras pessoas esperam de você Aprenda a aceitar críticas Entretanto, entenda que às vezes os outros criticam sua posição E não as suas atitudes Somos eternos aprendizes Desenvolva suas habilidades E ajude outras pessoas a desenvolverem as suas habilidades Líder que diz Não vou capacitar os meus porque eles podem ir embora Vai sofrer muito Porque vai continuar com profissionais despreparados Treine e os trate bem Que eles vão ficar Este é um conceito muito bacana, se eu não me engano, é do Ford Overview 1 Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho Isso é uma aspas, tá? Do livro Infelizmente, algumas pessoas acham que ao percorrerem o caminho da liderança A solidão é um fardo a se carregar Essas pessoas estão equivocadas Pois a solidão é consequência do egoísmo e não da liderança Então, meu amigo Bons líderes acompanham sua equipe rumo ao topo Ficam próximos de seus companheiros Para que eles possam conhecer seus desejos e compartilhar suas conquistas Overview 2 A pessoa mais difícil de liderar é sempre você À medida que vamos ganhando experiência e sabedoria Vamos deixando a tolice de lado E para a nossa constante evolução é preciso que utilizemos essa sabedoria E comecemos a nos concentrar em nós mesmos Não no sentido de alimentarmos o eocentrismo Mas para alcançarmos o domínio do conhecimento próprio Para nos tornarmos verdadeiros líderes precisamos desenvolver a autoconsciência É ela que iluminará os hábitos e comportamentos que nos levam A superarmos os obstáculos Autoconsciência, automotivação, autoconfiança Overview 3 É nos momentos decisivos que a sua liderança se define Nos momentos críticos é quando nossa verdadeira natureza é revelada Segundo o autor, são as escolhas que fazemos nesses momentos que definem nossa liderança Bem aproveitado, um momento decisivo pode solidificar o relacionamento da equipe Por outro lado, quando mal explorada Uma oportunidade crucial pode acabar com a credibilidade de um líder E sem credibilidade, meu amigo Não há liderança Se eles não confiam em você Não adianta aumentar bônus, aumentar nada Sem confiança, não há retorno Overview 4 Nada como um chute no traseiro Para saber que você está na frente Todos os líderes são alvos de críticas independentemente da profissão Eles devem saber lidar com elas de maneira positiva Ou seja, usá-las para seu crescimento Entretanto, como líder você deve saber diferenciar uma crítica construtiva de uma destrutiva Cuidado para não ficar no papel de vítima Ou tudo que vem a você, você assume e traz para você sempre de forma negativa Overview 5 Nunca trabalhe um dia sequer em sua vida Esse é top Você só encontrará seu potencial seguindo sua paixão A paixão mantém os líderes seguindo em frente Mesmo quando as outras pessoas já desistiram Faça o que você ama e permita que esse sentimento faça parte do seu trabalho Em momentos difíceis, a paixão será essencial para impulsionar as pessoas Ela será a base para que não desistam São seus olhos brilhando Sua vontade de crescer A sua forma diferenciada de pular os obstáculos A paixão que vai te ajudar e guiar a sua equipe nos momentos mais difíceis Overview 6 Os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir Adoro isso Ouvintes sabem o que está acontecendo porque são atentos Eles aprendem melhor que os outros porque absorvem de vários lugares Além disso, bons ouvintes têm a capacidade de enxergar melhor os pontos fortes e fracos das outras pessoas Essa habilidade é fundamental para formar bons líderes e pessoas melhores Aprenda a ouvir, escuta ativa e depois tenha uma comunicação efetiva Saiba repassar o que você aprendeu ou o que você observou Não é o que, é como você diz Overview 7 Entre na área e não saia dela Descubra em que você é bom e permaneça fazendo isso Então você estará preparado para dar sua contribuição da melhor maneira possível Na vida das pessoas que estão ao seu redor Overview 8 A primeira responsabilidade de um líder é descrever a realidade Líderes sabem equilibrar seus sonhos com a realidade O otimismo não é suficiente para fazer as coisas acontecerem Eles prestam atenção nos pontos fracos da organização Para que saibam os possíveis obstáculos que possam surgir Segundo Andy Stanley, encarar a realidade atual costuma ser desagradável Mas é necessário Overview 9 Para avaliar o desempenho de um líder Observe seus liderados Eu sempre falo nas minhas palestras, nos nossos ao vivo A equipe é a cara no seu líder Uma das características dos líderes é afetar as pessoas que o seguem Tornando as coisas melhores ou piores E é aí que os líderes bem-sucedidos ganham destaques Eles contribuem positivamente para as pessoas que os observam Portanto, ao olhar para os liderados Você saberá que tipo de pessoa é o líder Como estão seus liderados? Que tipo de líder é você? Overview 10 Não mande patos para uma escola de águias Naturalmente, as pessoas são diferentes no que diz respeito às suas habilidades naturais Algumas terão maior potencialidade para a atividade que você deseja direcioná-la E você deve saber quais pessoas são essas Portanto, segundo o autor, a liderança está relacionada com a colocação das pessoas No lugar certo para alcançar o sucesso Observe os seus liderados Tire o melhor de cada um deles Se você quer um resultado Procure aquele que possa te dar E não o contrário Overview 11 Mantenha o foco nas prioridades Você irá se esgotar antes de ser um especialista em tudo Não perca seu tempo O importante é saber o que é indispensável para você Ou seja, priorize as atividades que geram mais retorno Já ouviu falar sobre isso? Se quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo John, fala o seguinte Se você age assim, está limitando o seu potencial como líder Delegue, saiba delegar e também a observar e apoiar Overview 12 O maior erro é não perguntar onde está errado Indevitavelmente você vai falhar Entretanto, é natural do ser humano errar Mas o líder não comete o mesmo erro Duas vezes Quando você falhar, colete insights das suas falhas Busque por motivos que o levaram a cometer o erro Então aceite-os como preço a se pagar pelo progresso Como disse Joyce Brothers A pessoa interessada no sucesso precisa aprender a ver o fracasso Como uma parte saudável e inevitável do processo de ascensão Overview 13 Não administre seu tempo, administre sua vida O tempo é igual para todos 24 horas por dia, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos E ponto Entretanto, o retorno recebido por esse tempo é diferente entre as pessoas Para se tornar uma pessoa de sucesso Saiba disso, o tempo todo O tempo é o produto mais valioso do mundo Analise continuamente como você está gastando seu tempo E busque maneiras de ser mais eficiente Mais um Overview Continue aprendendo para continuar liderando Você tem um plano de crescimento pessoal? Possivelmente não, né? Bom, mas as pessoas não crescem automaticamente Segundo o John, para crescer você precisa tomar a iniciativa Se você não tem um plano de crescimento pessoal Não espere alcançar o crescimento Você precisa buscar crescer para você Outros autores dizem que liderança pode ser aprendida Mas você precisa querer Mais um Overview Estabeleça relacionamentos, não seja apenas ambicioso A liderança fundada na missão, oposição Não será duradoura, sinto muito O melhor fundamento para a liderança São os relacionamentos do líder com os indivíduos Maxwell diz que liderança é tanto uma questão de relacionamento Quanto de posição hierárquica Bom demais, né? Neste review agora, vamos falar sobre Influência não se dá, se empresta Segundo o autor, liderança é influência Nada mais, nada menos Na medida em que você for crescendo em liderança Consequentemente irá ganhando mais influência Neste momento, pessoas vão se aproximar de você Pedindo a sua influência emprestada Aí você tem que fazer? Tomar cuidado ao emprestá-la Certifique-se de que aquela pessoa é qualificada Para receber a sua influência Quem começa a jornada com você Raramente termina junto As pessoas mais ligadas a você hoje Não necessariamente estarão com você para sempre Não tente negar a realidade das mudanças E não tente manter o controle dos relacionamentos Segundo John, a pessoa certa para a equipe No início da jornada Não será necessariamente a pessoa certa ao longo do caminho Nem sempre ela terá a capacidade de acompanhar você Alguns simplesmente não possuem o potencial para crescer Junto com a visão e com a equipe Essa é excelente Esse review diz o seguinte Olha só Você só sabe a resposta Sem perguntar Líderes inexperientes acabam cometendo erros Que poderiam ser evitados Se eles apenas consultassem um mentor mais experiente Existe um provérbio de inglês que eu adoro Vou falar aqui para vocês Aquele que pergunta é tolo por cinco minutos Aquele que não pergunta Será tolo para o resto da vida Por outro lado, o autor deixa claro Que apenas perguntar não é o suficiente Para chegar às respostas certas Quando você sabe quais as perguntas certas E as dirige às pessoas certas Você chega às respostas certas É para quem e como e por que O que você diz Para quem você diz E por que você está dizendo As pessoas resumirão sua vida em uma frase Qual é a frase que você quer que elas resumam sua vida Defina desde já Um dia todos nós deixaremos essa vida O que você quer deixar para as próximas gerações? Pergunte Qual será o meu legado, hein? John Maxwell Deixa como conselho O somatório daquilo que você vive A cada dia se torna o seu legado Adicione cada ação realizada ao longo dos anos E você verá seu legado começando a se tornar E começando a se formar Segundo David Elton Conseguimos, pelo menos, dar o passo inicial Na descoberta do sentido da vida Quando plantamos árvores frondosas Sob cujas sombras Temos certeza absoluta De que jamais nos sentaremos Bom demais isso Adoro esse livro Adoro Adoro Os ensinamentos dele Porque ele fala de pessoas Ele fala de olhar para si De se autoconhecer De se autorresponsabilizar De cuidado Agora eu quero mostrar como você vai colocar isso na sua vida Vamos? Bem, você certamente notou que são muitos os ensinamentos Compartilhados por John Ainda deve estar pensando como irá aplicar todos eles aí na sua vida Apenas algumas dicas No final de cada capítulo E isso é muito legal nesse livro O autor deixa a sessão Aplicação prática Nessa sessão Ele deixa dicas de como colocar o ensinamento em prática De cada capítulo, tá? Após a aplicação prática Vem a sessão Momento do Mentor Essa sessão te prepara para ser mentor de outros líderes Ou seja, te mostra como formar outros líderes O autor deixa claro que a liderança não é desenvolvida da noite para o dia É necessário empenho Então, nunca pare de aprender Se você quer adquirir esse livro com todas essas dicas Se você quer chegar e ver aqui Onde ele coloca a sessão prática As dicas que ele deixa para você O que ele fala É só você entrar no nosso blog Tem um link É só clicar Se você gostou do nosso resumo de hoje Por favor, deixe um feedback aí pra gente Compartilhe esse material Curte aí o nosso trabalho E se tiver alguma dica de livro É só mandar pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí